Ouvirando e virando as matizas... Talvez você seja cabaço e não entendeu o que tá acontecendo. Eu vou explicar. Desde que o diretor Adhemar assumiu, o bullying foi radicado da escola. Se você tirando 10, é na prova final. 10. Eu sempre sigo o manual dos bons alunos. Quem quer responder? Afinal, são os importantes ensinamentos que os mestres nos passam que vamos levar pra vida toda. Teu rabo, teu giló, teu topo. Eu sou aqui, eu posso tirar 10 se não precisar estudar. Você prefere ir pra rua, encontrar um terrorista? Eu não posso te ajudar, mãe. Por que? Você não pode? Eu não sou criança de esperança. Nem perigo. Será que o pior aluno da escola pode ajudar a tirar 10? Pega esse vídeo e rasga ele agora! Foi assim que a minha vida começou a ficar mais excitante. Como que arranca a sobrancelha de um menino e ninguém viu quem arrancou? Amasso! Tem como o dia ficar pior? Apenas algumas lições eu vou transformar vocês em verdadeiros piratas desse oceano poluído chamado escola. Foi para isso que seu pai tem que me ouve? Você não tem dó de suas pregas? Isso é puro, puro de suas vidas! Cala esse cara, senhor! Olha, eu parecia idiota o que eu vou falar, mas eu tive que tomar aos particulares pra aprender a maior lição da minha vida. Ser o melhor aluno da escola é para os fracos. Sejam bem-vindos ao meu curso. Eu abomino esse filme. Acho um desserviço pra comédia, para o cinema nacional, para as crianças. Enfim, fiquem em casa. Não vão ao cinema.